Vamos lá pessoal, trazer nosso time dos estaduais, antes de começar a falar dos jogos de quinta-feira que é o nosso foco Vamos falar da elite europeia, infelizmente a gente não acertou só o de gol do Norfolk Praticamente todo mundo tomou gol, acho que só o Bilbao que não tomou gol Isso que jogou fora com o Atlético de Madrid, até o PSG tomou gol Chelsea também tomou, ganhou, mas perdeu, é, mas tomou gol E nos estaduais, jogos de quarta-feira a gente acertou a zaga do Internacional Falei pra você, deu tudo certo Agora a gente vai focar nos jogos de quinta-feira, tem Palmeiras, Luminense, Vasco Quarta-feira até eu citei o Inter, que segurou, acho que foi o São Paulo Deixa eu ver aqui mais, o Santos ganhou do Corinthians, acho que eu não lembro Principalmente Inter e São Paulo, deu tudo certo aí Ambos seguraram o saldo de gols e deu pra pontuar bacana, a gente colocou até lá no Instagram, beleza? Agora a gente vai focar nos jogos de quinta-feira, hoje tem jogo Hoje os estaduais estão a todo vapor, vamos lá, deixa o like, sininho ativado que todo dia tem vídeo Vamos lá pessoal, trazer o nosso time aí dos estaduais Vamos lá para a boa figured野 Couto faz um assassino O Galo, vai recuperar aí um ganho que perdeu do Cruzeiro Mas o Hulk é sempre uma ótima opção O Paulinho, pra quem quiser dobrar Mas eu vou fazer diferente Vamos ver o Cano Olha o Cano Já estreou com gols Contra o Bangu O Cano é embaçado, né? Flaco Lopes Deixa eu ver aqui mais Deixa eu ver se Jonatas do Athletic Contra o Cruzeiro que fez um gol Brandão E é isso, o do Vasco Sinceramente Se o Verrete fosse titular Com certeza, titular não estaria machucado Ele estaria no meu time Então vou colocar o Germancano E vou fechar com o Flaco Lopes Do Palmeiras Deixa eu já colocar meu reserva, vou colocar o Paulinho O meio campo é O meio campo também Olha o meio campo Acho que é a primeira vez que eu vou colocar O Gustavo Scarpa de titular A média dele não está boa Temos também Rafael Veiga Tirando o jogo contra o São Paulo Ele não foi bem Mas sabemos do potencial O John Lopes também Outra mitada Para quem quer diferenciar Não colocar os três Deixa eu ver Pode ser o Igor Gomes O Edenilson O Edenilson Deixa eu ver Eu acho que só galera Sinceramente Não tem outras opções Jair Marcado Paulinho Está em dúvida Nulo Colocar os três Brava aqui Nossa Esse time aqui Parece o time do Cartola Impressionante Bom Lateral Laterais Não sei se eu fecho uma zaga Do Palmeiras Ou do Atlético O Galo infelizmente Tomou o gol nos últimos jogos Deixa eu ver o Victor Luiz Que o Vasco contratou Deixa eu ver aqui mais O Samuel Xavier Está em dúvida Com o Guga Não sabe quem vai jogar Esse que é o meu medo Deixa eu ver a média do Guga Nos últimos jogos Também se tomou o gol Deixa eu ver O Samuel Xavier Não está bem Temos o Piqueires Piqueires e Mike Dois laterais mais avançados Pode dar bom aqui Contra o Ituano Então vamos colocar por enquanto O Mike E o Piqueires A zaga Deixa eu ver Eu gosto do Cadê Tiago Santos Não Por enquanto Tudo jogador em dor Amor Isso lembra Seria uma boa Se ele não tivesse machucado Igor Rabelo Deixa eu ver Ah Rabelo não Maicon e Léo Deixa eu ver A média do Maicon O Vasco Está mal também Vou colocar o Murilo E o Gustavo Gomes Não tem muito o que inventar Né galera Meu goleiro será o Everton Também fechei o Palmeiras Até no Paulistão Vamos ver se dá certo Abel Ferreira Meu treinador Meu goleiro reserva Vou colocar o Fábio O zagueiro Deixa eu ver O zagueiro Vou colocar o Luan Que está mulo Luan do Palmeiras Deixa eu ver o Luan Contra o Red Bull Bragantino Ele jogou bem aqui 4,90 Contra o Santos 3,70 Mas deve jogar Os titulares Lateral Eu vou colocar Claro Tem o Marcos Rocha Do Palmeiras E o meio campo Para a gente finalizar Deixa eu ver Que a gente pode Colocar o Praché Do Otávio Tony Anderson Tony Anderson Jogou no Grêmio Revelação do Grêmio Ele faz uns golzinhos O Eduardo Persson Marcelo do Sampaio Correia Deixa eu dar uma olhada Não, está bem Vamos ver aqui Para a Chaves Vou colocar Zé Rafael Deixa eu ver a média Do Zé O Zé Rafael Não está muito bem Esse ano O Edenilson 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 E o Igor Gomes Deixa eu dar uma olhada Do Igor Gomes Não, vou colocar Então O Zé Rafael mesmo Galera Esse ficou o nosso time Dos estaduais Jogos de quinta-feira Vamos ver se dá tudo certo A gente acertou A zaga do Inter Quarta-feira E agora vamos Focar nos jogos de hoje Beleza? Tamo junto Deixa eu salvar, né?